Música Cansados de esperar pela boa vontade da Prefeitura de São Gonçalo, que deveria dar continuidade a uma obra na rua Fuê de Moisés, moradores do Colubandê, da localidade Biquinho de Lacre, afixaram uma faixa às margens da RJ 104, parabenizando o prefeito José Luiz Nancy pelo seu desgoverno. Depois que isso foi feito, passou a alagar aqui a região? É, duas vezes já. Duas vezes já encheu aqui. Era aqui, teve um prejuízo que uma compra lotada de mercadoria, que já perdeu de ração ali. Mas ele dizia o seguinte, a última vez que eles estiveram aqui, tiveram uma sexta-feira, chegaram aqui, ficaram por aqui. Nós vamos dar uma empresa aqui, que veio uma fiscalização da Caixa Conâmica e do Parque. Quando o primeiro dia foi embora. A ironia, segundo eles, é para chamar a atenção para a obra paralisada em outubro, que destruiu a via principal e vem trazendo muitos transtornos. A ironia, segundo ele, é para chamar a atenção para a obra paralisada em outubro. A ironia, segundo ele, é para chamar a atenção para a obra paralisada em outubro. Obrigado.